Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Aproveita para te deliciar com a rica gastronomia desta região. Se és guloso e gostas de boa comida, na região do Parque Natural do Albão, pode provar uma série de polícias gastronómicas, tais como as cristas de galo e os famosos covitetes, fabricados em várias confeitarias, ficarão com a sua receita secreta. E também as canchas de sombrares, que é um caramelo em forma de cancho, que os rapazes compram para dar às raparigas, que lhes ofereceram um pito de Santa Luzia, que é um doce feito de abóbora. Aproveita esta rica para ir-lhes a Vila Real provar estas delícias. Beijo!